Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancela a súmula sobre competência para julgamento de ações relativas à contribuição sindical. A súmula 222 estabelecia que compete à justiça comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho. O ministro Gurgel de Faria foi quem apresentou a proposta de cancelamento e ele comentou que após a edição da súmula, algumas modificações introduzidas na Constituição Federal e, consequentemente, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, geraram insegurança jurídica em relação à justiça competente para o julgamento desses casos. O ministro Gurgel de Faria pontuou que a súmula 222 do STJ não diferenciava as hipóteses de trabalhadores seletistas e servidores estatutários e, por isso, ressaltou a importância do cancelamento. A primeira sessão concordou com o ministro no sentido de cancelar a súmula, entendendo por fim que não seria o caso de editar um novo texto em substituição, porque não há um número significativo de processos sobre o tema no STJ e também porque um novo enunciado iria apenas repetir a orientação do Supremo Tribunal Federal.